Não tira a razão De quem não tem razão Não ponha a mão no fogo Pois é verão Não dou razão A quem perde a razão Presta atenção Então vá procurar O que caiu da mão E fazer sozinho o caminho Olhando pro chão Gente demais Contento demais Falando demais Alto demais Vamos lá atrás De um pouco de paz A quem perde a razão Não fiz solução Na mão da contramão Brincando com o fogo Pela atenção Perdi a razão O que me deu razão O que me deu razão Presta atenção Então vai procurar O que caiu da mão Refazer um carinho O caminho Olhando pro chão Gente demais Gente demais Tempo demais Alto demais Alto demais Vamos lá atrás De um pouco de paz Gente demais Tempo demais Tá longo demais Alto demais Alto demais Vamos lá atrás De um pouco de paz Aqui tem gente demais A gente queima A gente queima todo dia Mil bibliotecas E alexandria A gente queima Antissemiar Já não sabe O que sabia Gente demais Gente demais Tempo demais Falando 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 Demais Gente demais Tempo demais Tá longo demais Alto demais Alto demais Vamos lá atrás De um pouco de paz Aqui tem gente Gente demais Gente demais Faz tempo demais Tempo demais Falando Tempo demais Vamos lá atrás Vamos lá atrás De um pouco de paz Aqui tem gente Gente Vamos lá atrás Vamos lá Legenda Adriana Zanotto